Opa! Salve, salve, meus amores! Tudo bem com vocês, minhas vidas, meus amores? Topa, vou trazer pra vocês aí um mod de menu aí atualizado pro servidor avançado, tá, tropa? Lembrando, é pro servidor avançado, beleza? É sobre isso, tá tudo certo, tem um inkill, tem um inkill cover, tá bom, meus amores? Pode ativar as funções aí, que tá mac, tá safe, tá tudo. Vou deixar um tutorial aí no final do vídeo, tropa, eu espero que vocês assistam até o final do vídeo. Porque vai ter o tutorial de como pegar a chave pra ativar o mod menu e como pegar a sua chave pra entrar no servidor avançado, tá bom, meus amores? É muito importante que vocês assistam aí até o final pra vocês pegarem a chave de vocês pra poder acessar o servidor avançado e acessar o mod menu, tá bom, meus amores? Vou deixar aí link direto, tá bom, do mod menu aí pra vocês. É sobre isso, tá tudo certo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like doidão, que isso vai me motivar a tá trazendo atualizações aí sem curtas pra vocês. Um beijo da anjinha! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.